Olá, tudo bem? Meu nome é Jorge, sou da Ion Logistics e hoje nós temos o privilégio de estar conversando com o Nicolas Jolivert. Nicolas é um profissional com mais de 16 anos de experiência na área de supply chain. Ele também é profissional gerente de vendas da DHL Logistics e ele vai nos dar a oportunidade de conversar sobre assuntos bastante interessantes. Então, quero te perguntar, qual é a visão técnica que precisamos no supply chain 4.0, que é o que hoje está, vamos dizer assim, em destaque? Bom, bacana. Obrigado primeiramente, Jorge, pelo convite. Hoje se está falando muito sobre o 4.0, em diferentes áreas, em diversas disciplinas que são estudadas. E o supply chain, ele tem a característica que ele integra muitas áreas que tem que ter uma sincronia e uma sinergia entre elas. O 4.0, ele está muito relacionado com a tecnologia, a automatização, a inteligência de nosso mercado. E como essa tecnologia, ela está ajudando a gente a ser mais eficiente, ela está ajudando a gente a ser mais rápido, mais assertivo. Os profissionais técnicos do supply chain do futuro, quer dizer, da nossa realidade, a gente fala o futuro, mas é o nosso dia a dia, são profissionais que eles têm que ter um conhecimento técnico sobre a base do próprio sistema de supply chain. Existem diversos sistemas que a gente utiliza nas cadeias de produção, nas cadeias de compras, nas cadeias de distribuição, certo? E são pessoas que hoje estão sendo treinadas e capacitadas para poder programar, para poder entregar os resultados que é esperado e não simplesmente com aquele conceito antigo de querer ser simplesmente operadores. Hoje a gente tem que pensar além das nossas possibilidades e trabalhar muito de perto com a plataforma de IT, com a tecnologia de informação. Então hoje eu diria que a capacidade técnica das pessoas tem que estar cada vez mais relacionadas com áreas de programação, por exemplo, tem que estar relacionadas com áreas de planejamento, planejamento avançado e muito bem interconectadas. Antigamente existiam contratos de longo prazo, existiam previsões muito mais estáveis. Hoje a tecnologia faz com que toda a nossa demanda seja quase que instantânea. A gente está vivendo uma revolução dentro do mercado e isso está fazendo com que os profissionais do supply chain, eles têm que estar adaptados às vezes a nova realidade. Antigamente você queria pedir a pizza, né? Demorava uma hora até chegar, tinha só poucas opções. Hoje você tem dentro do celular talvez 100 opções diferentes de restaurantes a menos de um quilômetro da tua casa, né? E que você consegue ter assim num clique. Da mesma forma está acontecendo no supply chain. Hoje a gente está passando por um mundo tão transacional na área de tecnologia de informação que a gente vai poder pedir um transporte rodoviário ou um transporte aéreo internacional desde o próprio tablet e a gente vai conseguir alugar um espaço dentro de um warehouse da mesma forma que hoje você aluga no Airbnb uma casa na praia. Então tem muitas características especificamente das áreas de tecnologia de informação que o novo trabalhador do supply chain tem que ter, né? Sim. Isso que eu acho que é o ponto principal. Entendi. Legal. Agora assim, dentro dessa visão, qual é o foco que o profissional da área de logística e supply chain tem que ter para um futuro? Qual que é o foco dele? O foco do supply chain é, digamos, antigamente ele estava mais relacionado com a atividade em si de transportar, certo? De comprar, transportar e vender. Hoje ele, 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 o espectro ele é um pouco mais amplo. Ele tem que estar relacionado com áreas que antigamente não tinha talvez tanto contato, como são áreas de planejamento financeiro, próprias áreas de, digamos, de produção, ele está diretamente relacionado com a produção e ele tem que estar relacionado muito bem com a área de vendas, né? Nós dois já trabalhamos na área, na área de vendas e na área de supply chain, nós sabemos como, como é e como é, como muda conforme o tipo de indústria, né? E o tipo de serviço. Cada vez mais o foco tem que ser abrangente. A comunicação entre departamentos está ganhando cada vez mais e mais importância. Porque existe uma característica técnica para isso. Existem as áreas de linha, que a gente chama dentro das empresas, né? Como é a produção, como é a área de vendas, como é a área de compras, certo? E existem funções que são horizontais, quer dizer que estão em quase todos os processos dentro de uma empresa. E a parte de logística e supply chain é uma delas. É uma delas, onde compras dependem do supply chain, produção dependem do supply chain, vendas dependem do supply chain, financeiro dependem do supply chain, né? Uma boa programação, um bom planejamento de supply chain management pode ser uma empresa ser excelente, muito bem sucedida, e um planejamento ruim pode fazer quebrar uma empresa, né? Eu coloco sempre um exemplo muito interessante na área automotiva. Em uma das empresas que eu tive o privilégio de poder assessorar, o custo de linha, digamos, de produção de matéria-prima para uma das linhas de carros, de CKDs, né? Representava perto de 23 a 25 milhões de euros, quando o custo de logística para movimentar a matéria-prima representava mais de 70 milhões de euros. O que significa? Que o custo de supply chain, digamos, é muito representativo dentro de uma empresa. Ele tem uma importância muito alta. Então, o foco do profissional de logística 4.0, ele tem que estar muito volcado para todas as áreas, porque é essencial, é muito sensível, né? O trabalho dele. Tem que ser pessoas muito bem treinadas, muito bem conectadas internamente dentro da empresa. Então, resumindo assim, visão holística, né? E tem que estar conectado com todas as áreas da empresa. Legal. Agora, assim, diante de tanta modernização, e podemos até rimar, né? Diante da globalização do mercado, o que seria hoje importante para o funcionário de logística relacionado ao idioma? Porque, em muitas, um exemplo, na área de comércio exterior, tem pessoas que trabalham com importação e exportação que não sabem falar outro idioma. Na área de logística, isso vai ser importante? Antigamente, o idioma, eu diria que era mais do que necessário, né? Acho que era a base para poder construir qualquer tipo de relacionamento, né? E eu vou fazer um parênteses aqui na pergunta, né? Eu estive semana passada em um evento muito importante de comércio exterior em Santa Catarina, e estava o presidente da Hamburg Sud, né? E nos perguntou qual que foi o motor da revolução da globalização. E cada um respondia, né? Comunicação, línguas, comércio, dinheiro, né? E ele respondeu, não, foi o container, né? Foi o container que foi o motor realmente da nossa globalização. E quem inventou o container foi um caminheiro dos Estados Unidos. Mas naquela época, né? Na época quando começou realmente esse motor da globalização, que me trouxe a pergunta, a língua sempre foi fundamental. Nós precisamos de uma língua para a gente poder se comunicar, para a gente poder fechar contratos, para a gente poder viajar, para a gente poder vender e comprar, certo? Hoje, essa visão está mudando. Eu não estou dizendo que as línguas não são mais importantes, não. É uma grande vantagem a gente ter o privilégio de poder falar várias línguas, né? Mas eu hoje conheço profissionais do comércio exterior que não falam inglês. E eles conseguem ler contratos. E eles conseguem se comunicar com a China. Eles conseguem viajar, né? Quer dizer, está mudando muito essa questão. Por um lado, é muito bom, porque a gente está abrindo nossos mercados para regiões que a gente nunca imaginava. Estamos nos conectando com pessoas que a gente nunca pensou estar em contato. Mas, por outro lado, a gente está deixando um valor muito importante, que é o valor da comunicação, né? Então, eu diria que hoje é super importante, sim, a gente ter um... Poder falar várias línguas, entre as quais o inglês é sem dúvida nenhuma o mais importante. E talvez o mandarim seja o segundo em segundo lugar. Ou talvez o mandarim e o inglês em segundo lugar, né? Mas hoje a tecnologia está mudando a nossa forma de ver, digamos, a forma de comunicar com o mundo, né? Não, legal. E eu vou fazer só uma correção, né? O inglês é importante, mas ao invés do mandarim, eu julgo o alemão, né? O idioma alemão ser importante, né? Porque a Ionlogisks, ela representa na América Latina uma empresa da Alemanha muito importante, que ela produz móveis infantis, né? E foi o primeiro passo que nós tivemos para remodelar o conceito de operação da Ionlogisks. Mas agora sim, para que a gente possa finalizar com uma pergunta, eu quero fazer uma pergunta muito importante, porque eu tenho certeza que quem está nos assistindo também tem a mesma dúvida que eu tenho e eu perguntei para outros especialistas e você que faz parte lá, o LOX, o que é o LOX? O que é o LOX? É o... O LOX é o Master Supply. O Master Supply. Tá. Lá na IZIC, né? Então eu convido vocês a participarem, porque a IZIC, como a Milky Filmes, tem nos apoiado na Conferência Olho e na Logística. Agora eu tenho uma pergunta para você e eu vou querer ouvir. Muitas pessoas dizem que Supply Chain é uma coisa e que Logística é outra coisa. Outros profissionais dizem que Supply Chain e Logística é a mesma coisa e ficam até me questionando. Qual que é a sua opinião a respeito disso? Eu tenho certeza que muitas pessoas também têm essa dúvida. É uma ótima pergunta. Eu acho que muitas pessoas têm essa dúvida referente porque é um termo que se utiliza muito em inglês, né? É uma questão bastante internacional. Resumindo a resposta, a Logística é uma pequena parte do Supply Chain Management. O Supply Chain é a nossa forma de gerenciar a cadeia completa de suprimentos e agora que se anexou também a cadeia completa de distribuição também. Então, todas as empresas que têm algum tipo de cadeia produtiva ou que têm algum tipo de trade internacional têm tanto logística de entrada, logística de processamento, logística de saída, que a gente chama de Inbound Logistics, In-House Logistics e Outbound Logistics. Então, a logística em si é uma pequena parte de tudo o que acontece. O Supply Chain, ele dá uma visão muito mais abrangente, eu diria uma visão muito mais 4.0, porque ele enxerga desde o planejamento, da produção, digamos, a programação do planejamento, até, eu diria, a logística reversa, né? Vem as vendas, pós-vendas, logística reversa. É tudo o que acontece no meio, digamos, do processo. Isso é um profissional de Supply Chain. E hoje a gente tem bons profissionais de logística, algumas, digamos assim, especializações em comércio exterior, mas nós não temos um, digamos, um profissional, um que faça essa abrangência entre tanto a parte de compras, quanto a parte de produção, financeiro e vendas. São os eixos da empresa, o motor da empresa que nós fazemos funcionar, né? E o profissional de Supply Chain, ele entende que cada uma das divisões da empresa tem suas próprias prioridades e objetivos, e também entende que eu tenho que saber comunicar, né? Um ótimo exemplo eu tenho sempre quando eu preço alguma assessoria para alguma empresa, eu pergunto, qual que é a sua linha de repórter? Vocês reportam para a gerência de vendas, reportam para a gerência de produção, ou para a gerência de finanças? Cada um vai ter um objetivo diferente. Financeiro pode falar, eu preciso de um prazo de pagamento a 90 dias. Vendas vai falar, não, cliente é minha prioridade, tem que estar disponível, capacidade de resposta tem que ser imediata, né? A produção vai falar, não, temos que trabalhar conforme os lotes de produção. O profissional de Supply Chain, ele sabe trabalhar com todos os objetivos de cada um dos departamentos, os objetivos interdepartamentais, e ele consegue conciliar esses objetivos. Para quê? Para que não seja uma empresa, sabe, uma logística muito mais focada para esse lado, ou para esse, sino que seja o que realmente a empresa precisa. Sim. Então, são pessoas idóneas que conhecem e entendem o processo da empresa de ponta a ponta. Entendi, excelente, excelente. Nicolas, eu quero, neste momento, agradecer a sua participação, e temos certeza que a conferência Olho na Logística, né, que é a quarta edição, vai acontecer em setembro, nós temos certeza absoluta que vai ser, vamos ter um excelente retorno, né, e você também, como um dos conferencistas, vai poder passar a sua experiência e trazer assuntos interessantes. Por isso, eu agradeço realmente a tua participação e espero vê-lo em breve. Se você puder nos passar um pouco mais aí de informação, vai ser ótimo na conferência. Obrigado, muito obrigado, Jorge, pelo convite também. Eu estou sempre muito agradecido pela, digamos, pela ter essa oportunidade, essa chance de poder compartilhar, né, e receber muito dos outros, né, em relação à logística, que é um tema tão apaixonante. Eu deixo uma mensagem para todos que estão ouvindo aqui. Nós somos apaixonados pela logística, nós somos apaixonados pelo supply chain. Esse é o nosso trabalho, nosso desafio. É uma nova realidade que a gente está vivendo. É uma nova era que estamos começando. Eu coloco vocês todo, digamos, venham a participar das nossas conferências, venham a estar informados das últimas tendências sobre supply chain management. Temos muita informação para a gente conversar em conjunto e muitas experiências que a gente pode compartilhar juntos. Ok, eu agradeço a todos, mandem a sua sugestão, se inscrevam também no nosso canal e nós nos vemos em setembro, porque nós estamos de olho na logística. e nós estamos de olho na logística. E aí e nós estamos de olho na logística.